E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta ao canal Nave, muito bem gente, estamos aqui de volta com mais um vídeo de Black Clover Infinite Nights, mais uma gameplay de personagem aqui maximizado para vocês, vamos embora aqui, que vida que segue, vídeos que seguem, vamos aqui fazer o máximo de personagens possível. Tentar a máxima aqui, vamos ver o que acontece aqui na dificuldade máxima, vamos ver se eu consigo ganhar esse negócio aqui. Hoje a gente vai testar o Fuegolion de defesa, para ver o que é que ele tem e o que é que ele pode fazer. Muito bem, como eu estou na minha conta secundária, eu não tenho o equipamento do Henry para ele, então eu coloquei esse equipamento aqui, que dá mais 1200 de HP, 350 de defesa e 130 de inteligência, vai servir para ele, é o melhor que eu tenho no momento para ele. Muito bem, então vamos começar sem mais delongas. Eu espero que dê certo, né, porque eu não testei na dificuldade maior, para ver se eles conseguem fazer essa, não, mas eu acho que vai rolar. É, vai rolar, tá levando pouco dano, vai rolar sim. Primeiro skill, cria barreira, chama o dano para si. Tá, beleza. Segunda, aumenta a quantidade de Aonk e 5 personagens podem adquirir. A terceira, aumenta o ataque e o dano crítico dele. Beleza. Muito bem, o efeito do Aonk dele aumenta a quantidade de cristais de especial que você pode adquirir dele e da equipe inteira. É só esperar uma boa oportunidade para usar o especial dele. Muito bem, então vamos usar o especial dele aqui. Acerta 6 ovos do meio para baixo. E se eu não me engano, dá efeito de damage slip também. Beleza, então já acabamos aqui. Já podemos então ir para as próximas informações dele de status e esse tipo de coisa. Ótimo, deu para explicar tudinho aqui nessa rodada de uma vez só. Beleza, então vamos para cá. Cadê ele? Bem aqui. Ele tem 4170 de HP, 461 de defesa, 240 de inteligência, 605 de ataque, 210 de speed e tem 251 de sorte. Uma a mais do que a sorte padrão que é 250, mas isso não muda nada não. Ele é um personagem defensivo clássico. Tem muito HP e muita defesa. Um osso duro de ruer com certeza. Agora vamos para cá. Podemos passar dessa parte aqui. Ele tem resistência a efeito de slip e de atordoamento e paralisia. E tem também resistência a inimigos que te impedem de trocar de formação. Tem uma pequena resistência a isso. Ele também tem resistência a redução de defesa e de velocidade. Muito bem. O especial dele é um ataque que acerta até 6 aves, melhor dizendo, do meio para baixo. E dá efeito de damage slip. Muito bem. O efeito do A1 dele aumenta a quantidade de cristais de SP que você pode adquirir da equipe inteira dele e de quem atacar junto com ele. A primeira skill dele é uma skill de fortificação que ativa a barreira e chama o dano para si. A segunda skill é uma outra skill de fortificação que aumenta a quantidade de cristais de A1 que a sua equipe pode receber de até 5 pessoas se a skill pegar nas 5. E a terceira skill aumenta ataque e dano crítico. E aqui é essa formação de A1, 6 estrelas que ele desbloqueia. Muito bem. Vamos falar agora das considerações finais desse personagem aqui. E aonde ele é útil e aonde ele não é. Muito bem galera. Esse Fuegolion só é útil em formações defensivas. Por quê? Porque ele só tem técnica de fortificação. E técnicas de fortificação são usadas mais rapidamente em formações defensivas. Então ele não vai cair bem em uma formação de A1. Ele também não vai cair bem em uma formação de ataque. Ele só serve para a formação defensiva, para ficar na frente, tomando todo o dano e sendo de líder para aumentar a quantidade de cristais de A1 que a sua equipe pode receber e a quantidade de cristais de especial também. Não é muito útil essa segunda skill dele que aumenta cristais de A1 numa formação de A1 não. Porque ele demora para usar e não tem grande diferença não. É justamente numa formação defensiva que essa segunda skill dele vai realmente fazer a diferença. Porque numa formação defensiva você demora mais para conseguir cristais de A1. Então com essa segunda skill dele que aumenta a quantidade de cristais de A1 que a sua equipe pode receber. Você pode conseguir um pouquinho mais rápido e então usar o A1 um pouquinho mais rápido para aumentar a sua sobrevivência. E também para tentar usar o especial também caso você use uma formação defensiva. Então se você usa a formação defensiva no PVP e tem ele, você pode usar ele com certeza. Que ele vai fazer o bom trabalho de uma formação defensiva e só. Formação de A1, formação de ataque, esquece. Ele não vai fazer um bom trabalho e ele só vai apanhar. Mas caso você consiga fazer com que ele sobreviva antes da sua equipe... Ah, antes não. Até a sua equipe atacar o adversário. Ele já vai ter feito um bom trabalho e uma formação de ataque e de A1. Mas ele é recomendado para a formação defensiva mesmo. Eu não gosto muito dele por causa disso. Eu não sou um cara que usa formação defensiva no PVP. Eu uso formação de ataque e de A1. E ele não serve para isso. Eu não tenho ainda outra opção para colocar no lugar dele. O meu nozel ainda está 5 estrelas. Assim que eu deixar o meu nozel ser de estrelas, eu vou colocar o nozel no lugar do Fregolion com certeza. Que aí já vai ser um personagem que vai me ajudar mais no meu esquema do que o Fregolion faz. Mas galera, eu tenho que falar uma coisa para vocês. A terceira skill do Fregolion. Galera, totalmente desnecessária. Para que você vai aumentar ataque e crítico de um personagem que, primeiro, só tem skill de fortificação, não tem skill de ataque e que cai bem de uma formação defensiva? Para que aumentar o ataque ao A1 dele? Para que, galera? Ele não tem skill de ataque. Ele só ataca com o ataque normal, com o efeito do A1 e com o especial. E é totalmente ilógico aumentar especial com os assist skills para aumentar o poder de fogo do especial dele. É ilógico. Mandaram mal nessa terceira skill a Bandai com certeza, cara. Fala sério. Poderia ter colocado uma terceira skill muito melhor do que essa. Que aumentasse a velocidade dele. E outra coisa. Até inteligência seria melhor. Mas ataque crítico. Ele não tem skill de ataque para justificar isso. É só skill de fortificação. A Bandai mandou muito mal nessa. Tenho que dizer para vocês, geralmente eles constroem bem os personagens. Mas essa terceira skill do Fregolion, totalmente inútil para ele. Totalmente inútil mesmo. Se quer que você vai aumentar ataque ao A1 de alguém que tem só 600 de ataque e cuja objetivo é defender, é defesa, tomar dano. Para que aumentar esse speed de defesa dele? Ia ser melhor do que isso, que ia ajudar ele justamente a tomar mais dano para o adversário. Até agir um pouco mais rápido. Mas não me colocar no ataque crítico. Qual é o jogo? Qual é? Deu uma mancada dessas? Fala sério, hein? Não deveria ter feito isso não. Ah, mas tudo bem, galera. A gente releva. É um personagem que dá para ser usado, mas tem opções melhores. Com certeza. Se você tiver o Rei Mago, pode botar o Rei Mago, que o Rei Mago é o rei dos personagens defensivos. Pode ter certeza. Ele é o rei dos personagens defensivos. E o segundo melhor atrás dele é o Harry. Essas são as opções de personagens de defesa que você tem, que podem ser usados em uma formação de ataque. Agora, esse foi o Gollion só em uma formação defensiva. Muito bem, gente. Então é isso aí. Esse vídeo está terminando por aqui. Até breve. Tchau, tchau.